Fala gurizada, aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal Nesse vídeo vamos então conhecer a minha placa mãe nova do computador que eu vou montar pra mim, beleza? Olha só, sem mais enrolações, MSI-X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi Esse canto que eu tô aqui agora vai ser o novo canto aí que eu vou gravar os vídeos e tudo mais Ainda tô ajeitando aqui, olha só que bela visão ali Que eu vou ajeitar e tudo mais, tá tudo uma zona aqui ainda, galera Então realmente tá bem complicado, cara, tem muita coisa pra arrumar E olha só, por enquanto, como eu tô sem computador, eu tô usando aqui o notebook, né? E aí eu coloquei um monitor ali e tal, daqui a pouco eu vou ligar uma live, bater um papo com o pessoal Enquanto eu pelo menos tento organizar minhas gavetas e tudo mais, pelo menos a gente poder conversar Mas sem enrolação, vamos nessa então, eu que aqui, né? Acabei de mudar pra Curitiba e tô tentando me ajeitar ainda Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma informação importante na caixa pra mostrar pra vocês Mas acho que não, né? Vamos ver Beleza, tem um sistema de alimentação bom, PC Express 4.0 Que tem X570 e B550 Tinha nas outras também, mas foi desabilitado via BIOS, né? A pedido do AMD pras fabricantes Bom, não tem nada demais Tem dissipador para M.2 Tem muita coisa aqui atrás do painel traseiro, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Assim que eu mostrar a placa-mãe em si Vamos aqui então pro unboxing, né? E os detalhes aqui da placa Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a placa aqui de lado E aí, vou colocar ela pra cá Eu não abri até agora, tá bom, pessoal? De verdade mesmo, esse prazer aí de chegar a uma caixa, chegar a abrir, não existe mais Então, cadê? Tá lacrado, ó Lacradíssimo, eu não abri Vou abrir junto com vocês aqui, sempre em vídeo Sempre que chegar algum produto assim, cara, eu vou abrir em vídeo Só um detalhe Essa placa-mãe não foi patrocinada Não foi patrocinada nem pela Kabum, nem pela MSI Eu comprei e paguei do meu dinheiro, beleza? Muita gente tá falando umas coisas aí, mas Enfim, eu quis comprar essa placa-mãe E eu vou explicar pra vocês o motivo pelo qual eu comprei essa placa-mãe Até porque muita gente que acompanha live, às vezes, vê que eu falo Gente, não precisa pagar tão caro em placa-mãe AM4, tudo mais Porque realmente, se você for pensar só em processador Questão de alimentação de processador Qualquer X570 é basicamente a mesma coisa Claro que as topos de linha mudam, menos V-Core Mais facilidade pra overclock Obedecer mais V-Core Existe uma série de coisas que as topos de linha podem entregar mais Mas pro cara que só monta os em estoque Realmente, né, basicamente qualquer X570 vai entregar quase a mesma coisa, né Então, por que eu comprei isso aqui? Eu vou mostrar assim que eu abri ela Porque ela vai ser montada no XPG Battlecruiser que tá ali embaixo, certo? E pra aquele gabinete, ele tem duas USBs A entrada de USB dele é como se fosse aquela convencional, né Apesar do gabinete ter um USB-C na frente e um USB convencional E essa placa é uma das poucas X570 que tem duas USBs Daquela 3.0 e 3.1, enfim, frontal Perdão E essa placa é uma das poucas que tem esse USB 3.0 aí frontal Com duas saídas, né Então, não devia necessário comprar ela Comprei com Wi-Fi também, quer dizer, já viria com Wi-Fi de qualquer forma Mas acabou vindo com Wi-Fi também Se eu precisar, né Porque eu não sei como estão as coisas aqui Apesar de ter conseguido passar alguns cabos aqui já Então, vamos que vamos Olha só CDzinho que a gente não vai usar O que tem aqui? Tem um QR Code True Gaming Deve ter alguma promoçãozinha Alguma coisa que só funciona na gringa Tem algum trial aqui Deixa eu ver Ele não Tá pedindo pra registrar meu produto Aquele que eles adesiram Pra gente poder Separar o SATA Entre outras coisas, né Só pra organização Mas nem vamos usar isso aí, né Bom Questões aí De programas que eles vão dando, né Guia de instalação rápido Vamos ver aqui o manual, né Tem o manual dela aqui também Não devo usar não, realmente Pra você que é um pouco mais leigo E não sabe, por exemplo, onde instalar as memórias Aqui, ó Que engraçado, né Eu abri exatamente na página que precisava Ele diz quando você só tem a memória Onde você põe Quando você tem duas E as quatro é tudo, obviamente, tá Então pra quem não sabe Existem slots específicos Pra você instalar uma certa quantidade de memórias Então muita atenção a isso Às vezes é importante você ver o manual Se você tem uma memória só Ou duas Pra saber se você põe no 2 e 4 1 e 3 E quando tem só uma Pra saber em qual slot você coloca Isso muda de fabricante pra fabricante Continuando aqui O que que é isso aqui? Ah, tá É o parafusinho Pra gente poder colocar o SSD M2 Vamos aqui então Bom Aquele adesivo do dragãozinho da MSI Bem legal A badzinha Isso aqui é cabo RGB Pra gente poder tentar ligar ali no gabinete Eu não lembro exatamente qual que é o do gabinete Acho que é um que é Tipo esse Só que é um pino a menos Esse de 4 pinos Não sei se é 5 ou 12 Eu não lembro essas coisas de cabeça Sendo bem sincero Eu tenho que olhar lá na hora Isso Seria esse aqui O do gabinete Esse 4 pinos Que falta um Quantos que ele é? Será que tem escrito aqui? DVDG Nem pra falar a voltagem Enfim O que que é esse outro aqui? Esse aqui é aquele outro cabo RGB Quantidade de cabos RGB Que é um pouco assustadora Placa mãe pelo menos Te dá todas as opções possíveis Dois cabos SATA Não vou usar Galera Tenho só SSD M2 Aqui antena do Wi-Fi Parece que é bonitona Deixa eu ver aqui Até tem um suportezinho Pra montar Depois eu posso ver Se eu consigo Pera aí Vamos ver se a gente consegue Já abrir isso aqui Fazer com uma das mãos Às vezes é um pouquinho difícil Mas olha só Vou mostrar pra vocês aqui Ah e ele veio também Com outro parafuso Pra M2 Essa placa tem Se eu não me engano Dois slots M2 Ou até três Eu tenho que confirmar Eu não lembro Eu comprei Ela demorou pra caramba Pra chegar Pedir frete UPS Demorou Então ela tem essa base Aqui antena do Wi-Fi A gente vem E encaixa ela aqui Beleza E fica de pézinho A antena do Wi-Fi Nas duas saídas Da placa mãe Pega uma velocidade Bem rápida Porque eu estava vendo Mais de mil BPS Uma coisa assim Não sei se está escrito Isso na caixa Mas o padrão Wi-Fi Inclusive é o AX Um padrão mais novo Deixa eu ver se a gente Tem essa informação Aqui na caixa Isso é uma coisa Que eu até queria mostrar Na verdade Vamos ver aqui Olha só Está falando um pouquinho Do Wi-Fi aqui AX200 Ele não falha exatamente A velocidade Mas eu sei que é Bem rápido assim E o meu roteador Ele deve pegar Eu tenho roteador ali Se eu não me engano 2400 Mbps Ele não está ligado agora Porque eu estou usando aqui Um modem da Vivo Vivo 4G Mas eu estou usando Aquele plano Claro Flex As redes sociais São ilimitadas Então por exemplo Para fazer live No Facebook Dá Sem descontar na franquia Mas bom Eu vou colocar essas coisas De volta aqui dentro da caixa E a gente vai então Deixa eu só Tirar o zoom E a gente vai então Dar uma olhada de perto Nessa placa Para que eu possa mostrar Para vocês aí de pertinho Vou colocar essa outra tampa aqui E de início Eu vou usar o cooler box Mesmo na montagem do computador Vai ter vídeo disso também Montando o computador O meu computador no caso Vou usar o cooler box Porque ainda não chegou Um water cooler aí Que estão para me mandar Beleza pessoal Infelizmente não chegou Correio aí está Meio insano Está meio zoado As coisas por aí Não só correio Toda transportadora Falei com o cara Que vem entregar Outra coisa aqui em casa Um entregador Ele diz que tudo Que está indo para São Paulo Fica travado durante um tempo Lá Por causa de Bom enfim Vocês já sabem Se a gente fala isso aí Adeus Monetização Vamos ver aqui Lacradece Lacradinha Vou pegar ela por aqui Pessoal os vídeos aí Bem informais Estou fazendo Estou tentando me organizar Para tentar melhorar um pouco Mas por enquanto Segue informal Pegando com a mão É meu Se queimar Queimou A gente Vê o que faz E está aqui então A placa mãe Cara Bem bonita realmente Eu vou tirar esse zoom Colocar na câmera normal Que essa câmera inclusive É mais bonita Aqui para processador 1x8 1x4 Muita gente tem dúvida Se pode sair usando Ligando só 1x8 Pode sim pessoal 1x4 vai te ajudar A ter mais estabilidade Um overclock mais extrema E com processador Que puxe mais corrente Aqui a gente tem o fan Eu vou deixar isso aqui Vou remover No vídeo da montagem Nós temos aqui então Placa de áudio Tem um shieldzinho Um escudo aqui na placa Tem alguns capacitores dourados E olha só as opções de RGB Esse aqui é aquele RGB Que falta um no meio Ele não fala 5V O que falta no meio é 5V E o outro lá provavelmente é 12V Tem muita coisa aqui realmente Uma ledzinha Que eu não sei do que que é Bom vamos lá 4 portas USB 2.0 E como eu comentei com vocês Tem 2 3.0 Que é o que aquele gabinete Ele precisa Para a gente poder ligar Todos os USBs possíveis 4 satas E essa questão aqui do M2 Realmente são só 2 slots M2 Tem uma x570 que tem 3 Mas essa aqui são só 2 Aqui em cima Eu já tinha visto isso aqui A outra opção da RGB Que é o RGB 12V Vou até dar um zoom para vocês RGB 12V Então essa placa realmente Esse aqui se eu não me engano É o VDG Exatamente O VDG Aquele que é 3 pinos Essa placa tem todas as opções Possíveis de RGB Que vocês estão vendo aí O painel traseiro dela Olha que legal Então dá uma olhadinha aqui Olha só Flash BIOS button Muita gente tem essa dúvida Se consegue Se a gente conseguiria Então atualizar a BIOS Mesmo com a placa-mãe Sem processador Que suporte Que você precisa Tipo assim Se a placa-mãe ligar Controle iniciar Para você poder entrar na BIOS No caso Essa placa-mãe suporta Então a gente teria que Seguir as instruções É claro Mas colocar um pendrive aqui Com a BIOS Que a gente deseja fazer o flash Para poder então Atualizar sem ter processador Muito provavelmente Isso aqui deve ajudar também Se a BIOS estiver corrompida Vamos lá Tem muitas USBs aqui Isso que eu achei bacana também Uma saída HDMI Se usar PU Ou a saída dos duas antenas do Wi-Fi Uma coisa que eu gostei Da placa de som também Em volta Banhadinha aqui é ouro A conexão fica boa Tende a evitar um pouco mais de ruídos E uma saída digital ótica Isso é muito legal também Tem a nova USB 3.0 3.1 Enfim Tem vários tipos aqui E tem até uma USB tipo C Placa de rede Tudo normal Padrãozinho E esse aqui então É o overview da placa No meu caso Eu infelizmente Não vou nem usar Essa placa de som Eu vou usar uma placa Que eu tenho externa Que é uma Zonar Que é do Renan inclusive Renan que vocês viram No vídeo anterior Meu grande amigo Renan E olha só Esse é o overview aqui Da placa Cipadorzinho parrudo Né cara Olha o Thermal Pad Que legal Pegando ali Os mosfetezinhos Ali né Bem pegado ali Temos aqui outra visão Do dissipador Uma visão bem próxima É pra que vocês possam ver Realmente Os detalhes aí Da placa Beleza pessoal Nós vamos nessa então E é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Vocês acabaram de conhecer A minha placa mãe Realmente eu comprei Do meu dinheiro Eu quis comprar Essa placa mãe Porque ela tem exatamente O que eu preciso Pra fazer todo tipo de teste Teve muita gente Perguntando Sobre a questão Do RGB Desse gabinete E o melhor jeito De ligar Não só RGB Mas também Todas as USBs possíveis É tendo uma placa mãe Aqui Com todas essas opções Foi por isso também Que eu comprei essa placa Pra que a gente possa Testar todo tipo de coisa Aqui no canal Da melhor maneira possível Quem sabe Os processadores Ryzen Mais novos Entre várias outras coisas Beleza pessoal Grande abraço E até a próxima